Calô, calô! Calô, calô! Calô, cal... Tu gosta? Eu gosto. O Hulk é o gol! Afinal, o fim de semana foi perfeito pro torcedor mineiro. Eu gosto. Eu gosto. Ah, e teve o Hulk todo molhado na saula. E quem não gosta? Mas eu tô falando da vitória de sábado que deixou o Galo a dois pontinhos do líder Palmeiras. Eu gosto. E ainda tem reforço argentino na cidade do Galo. Eu gosto. Gostou? Então fica com a gente que tem muito mais. Alô Maurício, aqui é o Bires. Começar a semana com o Globo Esporte. Eu gosto. Valeu Bires e muita boa tarde pra você. O Globo Esporte já tá no ar. Seja muito bem-vindo. Ótima semana. E vamos falar agora do Atlético que venceu o Juventude fora de casa no sábado por 2x1. Mas amanhã já tem Libertadores o jogo da volta contra o Emelec no Mineirão. Primeiro jogo, você lembra? Empate em 1x1. E se tiver outro empate, a disputa vai pros pênaltis. Mas eu tenho certeza que o Galo vai pra vencer. A Lúcia Ansi tá lá no centro de treinamento do Atlético. Mas antes de falar de Libertadores, Lúcia, tem reforço na área? Boa tarde. Fala Maurício. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligadinho no GE. Pois é, pavão na área. O Atlético anunciou o atacante ontem. Ele vai chegar como reforço pro time. Pelo menos, por enquanto, em competições nacionais. Ele ainda tem na conta uma punição da Comembol por causa daquela confusão no ano passado no jogo entre Atlético e Boca Juniors. Uma briga nos vestiários ali do Mineirão. Pavão é um dos envolvidos. Ele foi flagrado jogando um bebedouro em direção aos seguranças do estádio. Sobre essa confusão, o Mineirão até postou nas redes sociais uma brincadeira, né? Ai, meus bebedouros! Mas apesar da brincadeira, ainda é um assunto sério. O Pavão tem que cumprir seis jogos fora da Libertadores. Aí a punição da Comembol. E por aqui, ele vai poder jogar a partir do dia 18 de julho. Maurício, volto contigo. Valeu, Luz. Daqui a pouco você volta pra gente falar dos problemas do Mohamed pro jogo de amanhã. Enquanto isso, ajuda aquela família ali que estão tirando uma selfie. Acho que eles vão precisar de você. Até mais! Gente, vou te mostrar agora a tabela do Campeonato Brasileiro porque o América venceu e deixou o Z4. O Galo encostou no Palmeiras. Tá a dois pontinhos só do líder numa rodada que vai influenciar a pelada da sua semana. Acabou uma das maiores regras da história do futebol de pelada pelo Brasil. É, meu cidadão, chama o Varmemo! Porque a partir de hoje vai ter confusão no seu futebolzinho de final de semana. Estádio Antônio Ascioli em Goiânia pra Atlético Goianiense em São Paulo. Peladeiro, a regra é clara. Pênalti em gol é gol. Mas no caso do seu Wagner Nascimento Magalhães, pênalti em gol é pênalti. Mas o homem bateu com categoria. O Tricolor chegou ao primeiro gol com um gol de pênalti. O Luciano fez o gol do São Paulo. Ficou pipocando e sobrou pra ele. São Paulo, 2 a 1. Um minutinho e o Léo Gamalho já estava na rede. 1 a 0. Lembra dele, né, seu Cruzeirense? Beleza? Lanterninha do Brasileiro. Até empatou com o Abraão. O próprio José U na cara do gol. Vitória do Rocha que deixou a zona de rebaixamento. Essa, a segunda. Henrique Almeida! Henrique Almeida podia ter feito mais, viu? Mas o 1 a 0 serviu pro Coelhão voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e deixar o Z4. E do América a gente vai pra Europa porque tem notícia do futebol internacional. Inclusive a gente já tinha antecipado aqui no Globo Esporte, mas agora saiu o anúncio oficial. Gabriel Jesus no Arsenal, vindo do Manchester City que também é da Inglaterra. O Arsenal pagou cerca de 290 milhões de reais pro atacante que é nome certo na Copa do Mundo do Catar, que inclusive faltam 140 dias. Olha, e já já tem mais Galo aqui no Globo Esporte. Lutz e Ansi já tirou a foto com a família lá e agora vai trazer as informações do Galo no jogo de amanhã. E mais! A dupla Hulk e Ademir. Funcionado muito bem, né não? O encrosamento tá sendo fundamental nessa temporada. Não sai nem não. Este vídeo é um oferecimento de 1xbet, casas de apostas esportivas, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool, Lyon entre outros, e para começar a apostar é muito fácil. Deixei um link no primeiro comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus. Chega mais, o Globo Esporte tá de volta pra gente falar mais do Atlético, que amanhã vai jogar contra o Emelec, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Vamos voltar lá pra cidade do Galo, onde tá a Lud Sianci. Mohamed vai ter problemas, né Lud, pra esse jogo. Não vai ter o Alan, que foi expulso. Será que tem chance do Jair voltar ou não? Pois é, Maurício. Alan foi expulso, precisa cumprir aí essa suspensão obrigatória. E quem deve entrar pra substituir ele é o Caleb. É uma opção aí pro Turco usar amanhã. O time treinou hoje aqui na cidade do Galo os últimos ajustes aí pra receber o Emelec e buscar essa vaga nas quartas. Mas olha, uma dupla que tá dando o que falar o entrosamento de sucesso aí é do Ademir e do Hulk, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse entrosamento que tá dando o que falar na reportagem do Guto Rabelo. Vamos ver. Os apelidos de uma dupla do Atlético inspiraram esta produção. Hulk e Fumacinha. Amigos poderosos. A gente tem uma relação muito boa quanto dentro de campo quanto fora e graças a Deus os resultados estão aparecendo. Uma amizade que começou esse ano com o Hulk impressionado com o biotipo do Ademir. Um especialista em fazer fumaça. Incomodar o adversário com sua velocidade? Com físico e características diferentes do Hulk talvez por isso eles se completem. Eu acho que ali dá match porque os dois têm movimentações específicas que criam espaço ou aproveitam o espaço da movimentação um do outro. Sempre pede pra procurar ele ali e é o que eu tô fazendo. E ele também tá me procurando sempre que pode. A dupla Hulk e Ademir Fumacinha tá afiada. E esse aqui tem sido o palco preferido deles. Aqui no Mineirão o entrosamento dos dois foi fundamental para as vitórias sobre o Flamengo. Pelo Brasileirão. Se vira Hulk. Ele aparou pro Ademir. Recebeu, bateu bonito. Gol! E pela Copa do Brasil. Aí o Hulk vai usando sua força e seu talento. Levantou pro Ademir de cabeça. Gol! Do Galão da Massa! Ele tem contribuído não somente pelas assistências, mas também com os conselhos, com as dicas que ele me passa desde quando eu cheguei. Tem conseguido ler muito bem a hora de pisar na área, de ocupar o espaço exatamente que o Hulk deixa. O entrosamento da dupla também é visto nos treinos. Bota com a mão lá só na cabeça. Os passes do Hulk ajudaram o Ademir a acabar com o jejum de 16 jogos sem marcar. Foram vários jogos de muita luta, sem fazer gol. E não foi fácil. Falava muito com ele que é preciso ter calma. Tem muitas condições para ser um jogador importante. Tem muita humildade, é trabalhador, tem muita fome de títulos. E com muita hambre de títulos. Essa confiança passada pelo turno no dia a dia. E isso aí resultou nas oportunidades que ele permaneceu me dando. E eu pude contribuir com o gol. Ele tem feito muita fumaça. Do jeito que o parceiro Hulk gosta. Ademir é o nome da emoção! Gente, Globo Esporte dessa segunda-feira chegando ao fim. Amanhã a gente volta com muito sobre o confronto do Galo na Libertadores contra o Emelec e o jogo do Cruzeiro contra o Ituano. Um beijo! Ótima semana para vocês! Andaram me perguntando aí na rua, falaram assim Globo Esporte é quem? Sabe o que eu disse? Globo Esporte é nós!